Muito bem, senhoras e senhores, essa semana bem volátil, vou tentar trazer alguns vídeos mais focados em análise gráfica de alguns ativos que estão extremamente voláteis, então os vídeos de domingo, os vídeos de sábado, mais ou menos que foram para o saco, principalmente para você que é curto prazo, você de longo prazo, tem alguns pontos apocalípticos aí, servem muito bem em semanas como essa, então a Itaúsa está guardada, acho que via varejo também, tá certo? Mas essa semana, com exceção de alguns vídeos, eu vou dar um pouquinho mais de atenção para o comportamento, para a análise gráfica, porque a gente tem variações homéricas, está bem volátil o mercado e é algo pontual, é algo que não deve acontecer rotineiramente, pelo menos assim que a gente imagina, que são alguns acordos, são mudanças de presidência, são ali algumas carteradas do Estado tentando segurar preços e aí tem aquele lance que o mercado não suporta nem um pouco, então é uma volatilidade pontual e o mercado como os agentes têm muita incerteza, é o pior, quando houver certeza, seja para o lado mais pró-governo, seja para o lado mais pró-mercado das políticas, tanto não interessa, mas com a certeza de que lado nós vamos, o mercado acalma, e aí nós temos uma tendência, tendência é que se ganhe dinheiro, agora holders, tem que segurar o cinto e talvez fazer bons aportes com preços descontados, e grafins e traders, especuladores, a parte muito bacana, agora tem muita volatilidade, a gente faz muito dinheiro, tem muita oportunidade no curtíssimo prazo, então vou dar um foco aqui no gráfico para você que é longo prazo, de repente quer ver ali alguns pontos que eu tenho de suporte e resistência, tá certo? E aí na semana que vem, quando a gente tiver um pouco mais certeza e o mercado dá uma acalmada, ou essa semana mesmo, se as coisas se acalmarem, a gente volta com aqueles vídeos cheios de fundamentos que são os bacanas e que vão ter ali o quarto tri computado, tem vários releases para acontecer essa semana aqui, certo? O vídeo de hoje será sobre Banco do Brasil, então tem a possibilidade de mudança de cadeiras por lá também, então traz volatilidade, a bolsa como um todo está caindo hoje, quase 6%, e o Banco do Brasil, ou as ações que tem ali um pouquinho mais de intervenção, ou facilidade de intervir do governo, estão caindo mais do que 5%, são as ações que mais estão experimentando quedas. Hoje então vamos falar sobre BBAS3, se lhe interessa, fica até o final. Muito bem pessoal, eu comentei com vocês no início do vídeo que eu ia fazer esse conteúdo aqui sem fundamento, mas é maior do que eu, culpa de vocês aqui, toda a rotina dos vídeos, eu não consigo mais apresentar um conteúdo para vocês que não tem o mínimo de fundamento para tentar trazer para vocês também, base histórica, e depois a gente termina com o gráfico. Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar BTC pessoal, porque hoje, dia 22, deve ser um dia de explosão de BTC para tudo que é lá, então como eu estou fazendo esse vídeo aqui em avanço, essa segunda-feira, agora são 11h40, eu devo estar colocando o BTC para vocês no próximo vídeo, está certo? Vamos lá, primeiro ponto, primeiro conteúdo desse vídeo aqui é o PL, então PL histórico, primeiro numa base de década, 2011 para cá, a gente tem uma média aí, segundo o Science Status Invest, de 7,26, hoje está negociando abaixo da média, a 6,70, deve estar indo agora para um 6, deve estar indo aí para algo parecido em 6 vezes, está certo? E nós tivemos lá na crise de 2015, crise aguda, impeachment envolvendo a política também, 3, foi o menor PL da história ali, foi 3, certo? 2015. Agora eu trago para vocês uma história um pouquinho maior, 98 para cá, e essas duas barras horizontais que estão tentando chamar a atenção de vocês em amarelo ali, meio com brilho em amarelo, brancas, mas com brilho em amarelo, são os descontos atuais que podem vir a acontecer, PL de 6 vezes é um desconto historicamente, ok? Esse é um gráfico do PL, do BBS, e também o de 3, que foi tocado ali em 98, tocado também em 2002, 2014 e 2015, foi um PL ali o mais baixo de todos, entre 3,5 a 3 também é caracterizado, um PL em desconto. Então esse é o contexto do Banco do Brasil, se eu for projetar alguma estratégia e sou fundamentalista 100%, sem utilizar gráfico, poxa, eu sei que o PL atual de 9 era uma resistência, primeira barra preta, depois nós temos 12 e o histórico aí de 15 até 17. Atualmente, como suporte, as duas barras brancas com brilho em amarelo, 6 vezes, então está muito próximo, está negociando aí a 6,70, mas depois dessa semana que provavelmente vai chegar ao seu tal desconto. Preço sobre o valor patrimonial, a gente já se aproxima muito da crise de 2015, onde negociou a 60% do patrimônio, descontou de 40%, estamos a 0,72, a 72%, 28% de desconto, estamos muito próximos, então esse é o contexto e são esses os principais fundamentos que eu queria trazer para vocês, indicadores. Quando a gente vai para o intrínseco, para a DRE de fato, o lucro líquido do Banco do Brasil, olha, ele se mantém, teve um crescimento ali de 2015, barra 2016 até 2019, mas o hit, a pancada do corona, invadiu ali o Banco do Brasil e a gente percebe que neste contexto pós-2020, nós temos aqui um banco lateral, um banco ambevisado, lateralzinho, caranguejo, mas não é um fato, algo que a gente espera se repetir pós, ou que se mantém, perdão, pós pandemia, pós vacinação, é que a gente vença esse probleminha atual, tá bom? Então, a empresa certamente cresceu, tá, de 2015 para cá, teve o seu pior momento em 2014, 2013, 2014, depois vem um crescimento, e os seus indicadores fundamentalistas estão defasados, defasados, eu não digo, tem uma simetria um pouquinho maior, se você que está me escutando aí, considera 2020 como algo que não vai ser mantido, é passageiro, então essa lateralização aqui não será mantida, ela vai voltar a apresentar algum tipo de volatilidade também nos seus fundamentos, e se for para o norte, aí temos o tal do desconto que eu falei para você em alguns indicadores. De especulação, pessoal, é isso, né, atualmente o Bolsonaro está mexendo na Petrobras, o setor elétrico já desaba também com esse medo, talvez saneamento, talvez, talvez não, as prestadoras de serviços em rodovias, né, então, Eco Rodovias, Camargo Correia, e Banco do Brasil não deixa de ser um deles, então todas as empresas hoje, dia 22, que podem ter uma conexão direta com o governo, e o governo poder manipular de alguma maneira, tá certo, não quero dizer aqui se é bom, ruim, médio, tá, mas de fato tem uma mão do governo que possa ser ali comprometida, estão caindo mais, estão caindo mais, estão oscilando mais no dia de hoje, tá certo, isso daqui é pura especulação do pessoal do Traders Club, soltou que Bolsonaro quer indicar novo presidente para o BB, tá, a notícia não é originada do Traders Club, é originada do Globo, então créditos para ambos aí, mas ainda é suposição, especulação, ainda não é fato, tá, querer não é poder, certo, bom, análise gráfica pessoal, aqui são os principais pontos para você que tem que ir embora do vídeo, tá, deixa eu só passar para o outro gráfico, então para você que precisa ir embora rápido, eu tenho o que, o apocalipse final ali em 25,80, 23,69, são os dois principais pontos, tendo 24,31 também, agora não vai rolar apocalipse depois de hoje, show de bola, qual que é o dever de casa do Banco do Brasil, ele vai ter que fechar para mim a semana, principalmente a semana, que está o mês, nós estamos indo para o final do mês, está acima dos 29,98, dessa faixa amarela aqui, deixa eu trocar de cor, dessa faixa amarela aqui, fechou acima, a testa de cima para baixo, é esse o principal movimento que eu quero ver do Banco do Brasil, se não vamos para os suportes apocalípticos aqui, tá certo, paramos então nesse exato momento, nesse gap de hoje, segunda-feira dia 22, mas os comprados, eles têm que fazer um movimento que é mais agudo do que esses três, tá, a priori mais agudo do que esses três, mas principalmente, fechar acima do 29,98, certo pessoal, é muito importante fechar acima dos 29,98, para mim, por enquanto abriu abaixo, ele vai funcionar como resistência hoje, como resistência se abrir amanhã abaixo, e assim por diante, fechou acima, testa de cima para baixo, será suporte, é um ponto importante, é o ponto pessoal, só dando contexto, do pós-março, e principalmente topo aqui do sell em May go away, tá, depois voltou a ser suporte, voltou a ser suporte, voltou a ser suporte, suporte, suporte aqui também, e agora negociando abaixo, então esse é o principal ponto, pós-gap, vamos dizer assim, pós, essa semana aqui, dia 22, tá bom, para o norte, quem está otimista, eu só tenho uma parada extrema aqui em 37,66, 36,96, tá, 39,32, 40,47, para o longo prazo, para quem está apostando no longuíssimo, prazo, na minha opinião, o Banco do Brasil retoma a tendência de alta, somente quando vencer a primeira linha em vermelho, 43,11 reais, antes disso, é uma retração, tá, de março, 2020, fez uma onda, certo, e fez duas ondas aqui, show de bola, por enquanto, neste range aqui, está lateralizado, aqui, a tendência de queda com suportes, e aqui, colocaria para mim, o primeiro ponto de que, opa, vamos para alta, antes disso, a gente pode estar encontrando, nesse momento atual, ou seja, depois de março, né, um novo 2010, tá, quem, antes de falar 2010, só colocar os altos, 58,12, para quem está acreditando no norte, 58,12, e 66 reais e 4 centavos, mas o que eu quero dizer, com esse 2020, barra 2021, sendo novo, 2010, 2011, quando a gente vai para o IBOV, por exemplo, tá, nós temos, vamos voltar no tempo, um pouquinho, um pouquinho não, é bastante, então, esse, deixa eu colocar no, semanal, senão vocês não vão conseguir enxergar, então está aqui, nós tivemos, vamos imaginar, né, um 2008, vamos imaginar aqui 2020, tá, mas é 2008, tá, crise sistêmica, tá, e aí uma rápida recuperação em 2009, e aí, contexto Brasil, país desenvolvido, commodities começaram a cair justamente, aqui, por enquanto, a gente tem petróleo, meio a meio, e minério de ferro, ainda nas alturas, mas ainda, se começar a cair minério, se o petróleo se estabilizar, nessa época aqui, petróleo estava 120, 130, e minério de ferro também, a 100 dólares, tá, começou a cair, nesse momento, e aí, se eu colocar o novo 2010, sendo 2020, 2021, a gente tem aqui o mercado tentando, ir para cima, mas perdendo força, tentando ir para cima, mas perdendo força, e assim, nós vagamos aqui, de 2010, a 2015, nós podemos estar, em um novo ciclo desse, terminou ali, com a mínima no impeachment, a gente pode estar, de novo, em um ciclo desse aqui, dá para ganhar dinheiro nesse ciclo, opa, se dá, tá, especulando, certo, não investindo, obviamente, mas especulando sim, eu quero dizer que, isso já existiu, tá, não é, não seria algo novo, pós crise, mercado, gente, ganha dinheiro dos gringos aqui, por estar barato, compra, 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 e de repente, aqui um ciclo, um anticiclo de comodidade, aconteceu, no momento atual, nós não temos, esse ciclo de comodidade, acontecendo, não tem sinal de baixa do minério, não tem sinal de baixa do petróleo, continua se recuperando, tá, bem verdade que o petróleo, está abaixo do preço, de uma década atrás, o minério não, está ali, tete a tete, tá, mas ainda não temos sinais, só quero alertar, que é possível, e dentro do mundo, BBAS, se acontecer, né, o dois mil e, dois mil e nove, cadê aqui, ó, a crise, o BBAS, ainda ali, foi diferente do índice, ele conseguiu vencer 2008, e até conseguiu aqui, durante, a 2010, a 2015, bons resultados, e aí caiu no impeachment, tá, enquanto o índice, ele caiu sem parar, deixa eu trocar de cor, se colocasse o índice nesse momento, o índice fez isso aqui, tá, enquanto o BBAS, conseguiu ter essa, qualidade de ativo, segundo ponto, o BBAS, muito forte em crise, quebra todo mundo, mesmo da estatal, interessante, um outro ponto legal, de comportamento, talvez a gente veja, uma fuga para o valor, para a ação de crescimento, dinheiro em Ambeves, em BBAS, em Bradescos, em Itaú, tá, mas é importante dizer, que também sofreu, nesse determinado momento aqui, e a gente pode, estar enfrentando agora, de novo, tá, o momento depois, de uma queda, tá, lateralização, tá, o momento depois de uma queda, lateralização, certo pessoal, fico por aqui, os pontos estão na telinha, para vocês, espero ter ajudado, nessa semana volátil, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Muito obrigado a você, até ficar até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui, me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube, já há próximos de dois anos, tá, sempre comentando sobre ativos específicos, ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus, gratuitos para você, que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo, e também outros conteúdos, curiosos sobre o mercado financeiro, e se você quer assistir, sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist, e digite, tá, o ticker, ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza, um vídeo para você lá, tá certo, me apresento, e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.